Olha aí, você que gosta de urucum, conhecido aí nas cozinhas popularmente como corante, coloral, não é? E no mercado você encontra o tal do colorífico. Aí é uma mistura. Mistura urucum com fubá. Olha só que maravilha, a flor do urucum. Olha aí, que beleza, hein? Aqui já brotando aqui o fruto. Tem um grande lá. Aqui nós já temos ele maior. E aqui tem ele já secando. Três safras em uma só. No ponto de ir para a cozinha, hein? Três safras em uma só. Olha, rapaz, que beleza essa flor de urucum, hein? Novidade.